Salmo 73, versículo 26 O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais presentes. Comunico que o balancete da Câmara referente ao mês de setembro encontra-se à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício executivo encaminhando informação sobre o liminar concedida em mandato de segurança sobre a exibição de cópias de documentos aos vereadores. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício, chefe do gabinete da Secretaria de Saneamento de Recursos Hídricos, Mário Sérgio de Almeida. Resposta ao requerimento número 42 de 2011, de autoria do vereador Luiz Antônio Milaneis, que solicitou informações sobre as ovos de construção da estação de estrenamento de esgoto do município de Aguaí. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício, presidente do Tribunal de Contas, Cráudio Ferraz de Alvarenga, convidando-o para o ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, dia 14 do 10 às 10 horas, em Águas da Prata. Coloco o referido convite à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Moção de aplausos número 110 de 2011, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. A direção da Escola Joaquim Giraldi, pela organização do concurso sob campanha de conscientização da população relacionada ao lixo no Parque Interlagos e ao aluno Iago Gabriel de Barros, que foi vencedor do concurso. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 112 de 2011, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Aos integrantes do Coral Municipal de Urbaí, pela participação no Festival Internacional de Corais de Belo Horizonte. Moção de aplausos número 113 de 2011, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Ao piloto Marcinho Mendonça, pela participação no Campeonato Latino-Americano de Bicicross. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 113 de 2011, Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Abel Fabiana Martins Constantino, que através de concurso será titular efetiva no cartório de tabelionato de notas e protestos de letras e títulos da comarca de Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 114 de 2011, Vereador Luiz Antônio Mulanês e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Maria Esturado Reis. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 115 de 2011, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 112 de 2011, Vereador Paulo César Gandolfi Anon. Solicitando ao prefeito de informações sobre a retirada de horários de ônibus da aviação Nasser, Aguaí, São Paulo. Eu vou pedir para o senhor secretário para que ele faça a leitura na íntegra desse requerimento. Requerimento número 112 de 2011, Assunto. Requer informações sobre a retirada de horário de ônibus da aviação Nasser, Aguaí, São Paulo. Sr. Presidente, dando atendimento ao abaixo assinado de diversos usuários de ônibus da aviação Nasser, residente na cidade de Aguaí, solicito ao presidente do grupo Santa Cruz para que não seja retirado o horário de ônibus das 6 horas da manhã da aviação Nasser com o destino Aguaí, São Paulo, de quarta e quinta-feira, pois muitos moradores de Aguaí dependem desse horário para trabalhar em outras cidades vizinhas, bem como a realização de outros afazeres. Requer à mesa e, ouvindo ao plenário, observar as formalidades regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal o solicitando o seguinte. Primeiro, a administração municipal tem conhecimento sobre por qual motivo a empresa decidiu retirar o horário de ônibus acima citado. E, segundo, em caso positivo, quem interceda junto ao presidente do grupo Santa Cruz visando a não retirada do referido horário em atendimento ao abaixo assinado que segue em anexo. Sala, sessão de vereador João Silva, 5 de outubro de 2011. Paulo César Gandolfi Anon, vereador. O vereador Paulo César Gandolfi Anon solicita que eu coloque em votação no plenário para que esse requerimento seja votado ainda na ordem do dia de hoje. O assunto está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à votação desse requerimento na ordem do dia da data de hoje, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 719 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Construção de uma pista de Cooper na Avenida Adolfo Simon. Indicação número 720 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Criação de viveiro municipal de muras e árvores nativas e frutíferas. Indicação número 721 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Celebrar convênio com entidades privadas visando criar a Guarda Mirim de Aguaí. Indicação número 722 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Disponizar funcionários para a entrega de medicamentos a domicílio para idosos acima de 70 anos. Indicação número 723 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Criação de brinquedoteca em todas as escolas da rede municipal de educação infantil e municipal. Indicação número 724 de 2011. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, mesa de diretoras, senhores vereadores, senhoras, senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida na íntegra essas, com exceção da indicação 727, e todas as demais que eu fiz. Só um minuto, senhor vereador. O pedido feito pelo vereador Luiz Antônio Milanese, para que as indicações sobre números 724 de 2011, 725 de 2011, 726 de 2011 e 728 de 2011, sejam lidas na íntegra, está em discussão. E 729 de 2011 também. O assunto continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 724 de 2011. Assunto. Estudos visando a elaboração de um projeto de lei, que concede incentivo financeiro para atletas haguaianos. Senhor presidente, considerando que o município de Aguaí ainda não conta com a lei de incentivo aos atletas, que se destacam nas diversas modalidades esportivas, considerando que, feita essa lei, a municipalidade poderá conceder incentivo financeiro aos atletas que competem em outras cidades e estados, levando o nome de nossa querida cidade. Indico ao senhor prefeito municipal que envide esforço no sentido de elaborar uma lei ou criar dentro do departamento de esportes referido incentivo que certamente irá ajudar muitos atletas haguaianos. Sá, sessão em vereador. João Silva, 6 de outubro de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação número 725 de 2011. Assunto, estudos visando a construção de um centro de lazer para atender os moradores dos bairros Siriri, Cidade Nova, Vista da Colina e adjacências. Senhor presidente, considerando que quase 40% da população haguaiana está localizado nos bairros Siriri, Jardim dos Alpes, Cidade Nova, Monte Videl, Teutono Vilela, Vista da Colina, Bela Vista, Monte Livro e Vila Regina. Considerando que nesses bairros não existe um local igual ao Celtra, centro de trabalhador haguaiano, para que os trabalhadores possam praticar esportes e desfrutar do momento de lazer. Indico ao senhor prefeito municipal que construa em uma das áreas escolares desse bairro um centro de lazer, para que as crianças, jovens, adultos e idosos residentes nas remediações possam desfrutar do mesmo divertimento e lazer dos frequentadores do Celtra. Sala, sessão em vereador João Silva, 6 de outubro de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação número 726 de 2011. Assunto. Intercessão junto ao secretário estadual de trabalho visando a destinação de verba para a construção de outro centro de lazer do trabalhador em Aguaí. Senhor presidente, considerando que o CELTA foi construído com a ajuda da Secretaria de Trabalho do Governo do Estado de São Paulo, indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao secretário estadual do trabalho deputado Davi Zaya, que recentemente recebeu o título de cidadão haguaiano, solicite verbas para a construção de outro centro de lazer para os trabalhadores de Aguaí. Sala, sessão em vereador João Silva, 6 de outubro de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Indicação número 728 de 2011. Assunto. Reintero a indicação que solicitou a elaboração de um projeto para premiação anual através de concurso de artistas que utilizam matéria-prima previamente de reciclagem. Senhor presidente, Reintero ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao Departamento de Cultura do município e envie de estudos no sentido de elaborar projetos para premiação anual através de concurso de artistas que utilizam matéria-prima previamente de reciclagem. O aumento da produção de lixo é um assunto que tem preocupado não só a sociedade, como também o planeta. É nesse sentido que apresento a presente indicação, mostrando que é possível fazer arte com a utilização de materiais descartáveis, valorizando a cultura. Essa atitude, além de simbolismo do ato, incentiva a reutilização e a reciclagem, valorizando a ação, estimulando cada vez mais a separação de lixo. E ao reduzir o volume de lixo, é ser descartado, aumenta a vida útil dos aterros sanitários. Sala de sessão, vereador João Silva, 6 de outubro de 2011. Vereador Luiz Santoro Milanes. Indicação número 729 de 2011. Assunto. A interindicação que solicitou a elaboração de projetos de lei, disposto sobre a obrigatoriedade de constar em licitação municipal, cláusula prevendo a execução de ações da educação ambiental por parte das empresas a serem contratadas pela Prefeitura. Senhor presidente, reitero ao senhor prefeito municipal, que envite estudos no sentido de elaborar projetos de lei, disposto sobre a obrigatoriedade de constar em licitação municipal, cláusula prevendo a execução de ações de educação ambiental por parte das empresas a serem contratadas pela municipalidade. A empresa responsável pela execução das atividades deve ser também responsável ambientalmente pela educação ambiental a ser realizada, com a população acerca de empreendimento, otimizando a sua gestão. Exemplos de empreendimentos e ações de educação ambiental. Construção de atendimento sanitário. É importante que se realize a educação ambiental da população do entorno, esclarecendo e informando sobre o empreendimento que existirá no local e da população em geral para a importância da gestão adequada dos resíduos do município e da vida útil do aterro. Construção de usina de coleta seletiva. É importante que se conscientize a população para a importância da participação de todos e divulgue os dias de coletas, etc. Fornecimento de alimentos para a melhoria escolar. É importante que realize atividades da educação ambiental associada aos alimentos que fornece, esclarecendo sobre as diversas fases pelas quais passam o produto até a chegada à mesa. Círculo de vida. E seu descarte final. Sala de Sessão Velho João Silva, 6 de outubro de 2011. Indicação número 727 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Aguarde todas as praças e jardins da cidade. Indicação 730 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Solicita o nivelamento da pista de terra do Parque Interlagos. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais assunto no expediente, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Como nenhum vereador deseja fazer uso da palavra, eu vou suspender a sessão por alguns minutos, que hoje nós temos uma moção para votar em nove importantes projetos. Obrigado. 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 E aí 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 Amém. 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 Eu gostaria de solicitar a presença dos senhores vereadores para que a gente dê início na ordem do dia. O senhor, o senhor, o senhor. Moção de pesar número 109 de 2011, vereadora Mauri Duto dos Santos e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Maria Célia Tavares Silva. A moção de pesar número 109 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 83 de 2011 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de 380 mil pelo excesso de arrecadação previsto para 2011. O projeto de lei número 83 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 84 de 2011 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de 475 mil pela anulação de dotações. Projeto de lei. Projeto de lei. Pois não, seu vereador? O pedido de vista feito pelo vereador Adalberto Fassina com relação ao projeto de lei número 84 de 2011 está em discussão eu gostaria de fazer um comentário sobre o pedido de vistas que esse plenário é soberano para tomar as decisões quando tem conflito com o regimento interno esse projeto já foi pedido vistas uma vez na semana passada mas diante da importância desse projeto e sendo conhecedor e quero crer que os vereadores querem aprovar esse projeto e se aprofundar e esclarecer todas as dúvidas eu defiro o pedido de vistas pela segunda vez projeto de lei número 85 de 2011 do executivo que autoriza a abertura que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de 1 milhão 480 mil pelo excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2011 o projeto de lei número 85 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 86 de 2011 do executivo que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de 2 milhões 120 mil pelo excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2011 projeto de lei número 86 de 2011 está em discussão pois não, seu vereador ok pedido de vistas feito pela segunda vez pelo vereador Adalberto Facina está em discussão gostaria mais uma vez de esclarecer que o pedido de vistas pela segunda vez quando eu coloco em discussão há um conflito com relação ao regimento considerando que o plenário está soberando para a decisão do pedido de vistas e diante da importância do projeto que a constituição prevê que 25% desse valor seja gasto no exercício ainda de 2011 eu vou colocar o pedido de vistas em votação senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de vistas pela segunda vez permaneçam como estão o pedido de vistas foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Paulo César Gandolfi Henon Luiz Carlos Landiva e Luiz Antônio Milanês Projeto de lei número 87 de 2011 do Executivo que autoriza o Executivo Municipal a alterar o valor de subvenção para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí Projeto de lei número 87 de 2011 está em discussão pois não, seu vereador senhor presidente senhores vereadores senhores aqui presentes esse projeto eu entendo que é um projeto de grande importância essa verba de subvenção para a nossa Santa Casa eu de princípio eu ia votar contra pelo fato de alguns documentos que nós enviamos ao nosso prefeito municipal pedindo algum documento para ele e de uma forma até deselegante ele nos enviou esse documento e ainda que não bastasse eu tenho alguma denúncia sobre a Santa Casa que ela está funcionando sem alvará de legalização não sei não posso dizer e que essas verbas de subvenção não estão sendo bem aplicado na Santa Casa eu tenho umas denúncias de pessoas que entendem pessoas que estão por dentro de administração da Santa Casa eu não posso dizer porque são denúncias mas o nosso presidente nesse instante nós estivemos reunidos ali e ele falou com o senhor prefeito ele nos comprometeu de enviar esses documentos que nós estamos pedindo ainda a essa semana então como eu confio e acredito no nosso presidente eu vou votar favorável esse projeto não pela Santa Casa mas estou contrariado pela maneira de que tem vindo as coisas aqui nessa casa a Santa Casa não tem nada a ver com isso ela merece a Santa Casa eu sei que ela passa momentos difíceis e ela precisa da da verba de subvenção então meu voto é favorável e estou confiável confio no nosso presidente que esses documentos ainda nessa semana serão enviados aqui para nós muito obrigado projeto de lei número 87 de 2011 continua em discussão com a palavra o vereador Adalberto Facina boa noite a todos de antemão eu quero dizer a todos que eu sou favorável a aprovação desse projeto de lei 87 de 2011 que concede 250 mil reais para Santa Casa acredito que nessa cidade poucos conhecimento da vida da Santa Casa e de tudo que ocorre lá dentro eu sou favorável pensando acima de tudo nos doentes de nossa cidade e pensando também nos cenários da nossa Santa Casa a gente sabe que Santa Casa é um saco sem fundo não há dinheiro que chegue mas eu não posso deixar também nesta noite de expressar um descontentamento da minha parte descontentamento a este que eu já até falei ao senhor provedor que eu gostaria que aquela entidade funcionasse com mais transparência dando conhecimento a esta Casa principalmente e dando conhecimento a toda a população o que realmente está acontecendo lá dentro está certo a gente sabe da lisura inquestionável do senhor provedor mas está faltando essa transparência de trazer a toda nossa cidade quanto quanto está devendo qual o total da vida da dívida o que está sendo feito está certo as reuniões das irmandades que não estão sendo feitas e publica um balanço então eu só deixo aqui o meu protesto o provedor sabe disso que eu já falei isso eu gostaria que houvesse mais transparência mas esse dinheiro vai ser muito bem-vindo a nossa Santa Casa meu voto é plenamente favorável o projeto de lei número 87 de 2011 continua em discussão eu gostaria de fazer um comentário antes de jogar esse projeto para votação com relação ao brilhante trabalho que vem sendo feito pelo provedor na Santa Casa quem tem a oportunidade de visitar a Santa Casa vai perceber que a Santa Casa está sofrendo algumas adequações a nível de reformas melhorias a nível de laboratório a nível de acesso a cadeirantes então eu tenho convicção de que esse dinheiro está sendo bem usado e será muito bem direcionado para a Santa Casa né Nelsinho sempre foi uma pessoa muito competente e eu tenho certeza que a lisura do trabalho dele é inquestionável como o vereador falou e qualquer dúvida que seja possível responder e esclarecer para essa Casa de Leis eu não tenho dúvida que o Nelsinho que o doutor vai responder a situação do alvará vencido que existe na Santa Casa é óbvio que a gente não pretende nem aprofundar o assunto do porquê que esse alvará está vencido né Santa Casa passou por várias provedorias num passado né e isso é erro que vem de passado que está sendo corrigido agora não estamos aqui para imputar responsabilidade ou para apontar falhas né tenho certeza que o doutor Nelson está lá para resolver os problemas e resolver as falhas né com relação também ao comentário que foi feito com relação a problemas internos na Santa Casa a Santa Casa o provedor da Santa Casa doutor Nelson tomou todas as medidas judiciais cabíveis no momento em que se descobriu alguma coisa e isso corre em segredo de justiça se encontra no Ministério Público e vai ser julgado e punido se assim o judiciário decidir tá ok em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 88 de 2011 do executivo que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 300 mil por excesso de arrecadação projeto de lei número 88 de 2011 está em discussão pedido de vistas do projeto número 88 de 2011 está em discussão gostaria de frisar que antes de eu jogar para votação esse projeto de lei trata-se de verba remanejada para material de consumo de gêneros alimentícios para compra de merenda escolar então considerando a importância desse projeto e querendo que esse projeto seja aprovado eu coloco o pedido de vistas em discussão com a palavra o vereador Tiago Maia de Souza senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu queria só justificar os nossos pedidos de vistas nesses três projetos só para ficar claro os outros dois passou pediu a vista e a gente não justificou mas como a bancada de situação votou contra o pedido de vista nosso eu acho que eles não estão sabendo da situação que a câmara está passando então gostaria de informar a eles e a todos porque os pedidos de vistas desses projetos e justificar e dar aqui a nossa opinião a gente fez um mandato entrou com um pedido de requerimento e até hoje o prefeito não respondeu os requerimentos para a gente de documentações pertinentes a tudo isso aqui tem mais assuntos mas também tem pertinentes a isso aqui então a gente entrou na justiça o promotor o juiz deu o mandato de segurança e mesmo assim ele não respondeu então o nosso pedido de vista está justificado aqui não é só para os cinco vereadores é para a câmara municipal que ele não está respondendo então o nosso justificativo da vista é que ele responda os requerimentos para a gente para a gente poder estar apto a votar esse tipo de projeto aqui porque tem muita documentação lá tem muita licitação tem muita coisa que ele tem que mostrar para a gente então é por isso que a gente está pedindo vistas e eu acho que vale a pena eu vir aqui e informar no último aqui por quais são os motivos desse pedido de vista se é a semana que vem que é o prazo final chegar esses documentos que é do mandato de segurança chegar para a gente na segunda-feira a gente vai dar uma olhada vai dar uma olhada vai dar para analisar aí vai dar para votar contra ou a favor aí vai depender da nossa bancada tá obrigado a todos projeto de lei número 88 de 2011 continua em discussão o pedido de vistas do projeto de lei número 88 de 2011 pela segunda vez está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de vistas permaneçam como estão pedido de vistas foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Paulo César Gandolfi Anon Luiz Carlos Landiva e Luiz Antônio Milanês projeto de lei número 89 de 2011 do executivo que autoriza o poder executivo municipal a participar do CEAM consórcio de empreendedorismo da alta modiana nos maus desprevistos da lei federal número 11.107 de 2005 e da outras providências o projeto de lei número 89 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão o projeto de lei número 89 de 2011 foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Fassina Sérgio Luiz de Alcântara Martucci José Lázaro Pereira de Oliveira Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maia de Souza projeto de lei número 90 de 2011 do executivo que dispõe sobre a realização de festa da laranja em Aguaí e da outras providências o projeto de lei número 90 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 91 de 2011 do executivo que autoriza o poder executivo a celebrar convênio com o centro regional universitário de espírito santo do pinhal Unipinhal e da outras providências o projeto de lei número 91 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade requerimento número 112 de 2011 vereador Paulo César Gandolf Ienon requer informações sobre a retirada de horário de ônibus da aviação Nasser Aguaí São Paulo O requerimento número 112 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Adalberto fascina bem eu eu queria mais uma vez aqui falar alguma coisa sobre Santa Casa foi dito pelo senhor presidente que o problema de Alvará da Santa Casa é um problema devido a má conduta ou talvez a incompetência das administrações anteriores de não conseguir um Alvará eu confesso que Alvará de funcionamento para uma Santa Casa é uma coisa quase que generalizada certo Santa Casas pequenas de porte nosso assim quase nenhuma delas tem Alvará e isso não é por incompetência de nenhuma administração nem pela atual eu posso dizer com absoluta segurança que todas as administrações anteriores que lá passaram perseguiram tenazmente a conquista de um Alvará de funcionamento várias reformas várias ampliações várias situações foram resolvidas pelas administrações anteriores são pessoas que trabalharam gratuitamente para Santa Casa está certo então pessoal todos tem o seu devido valor acontece que a mesma exigência que a vigilância sanitária faz para o hospital Albert Einstein de São Paulo faz a mesma exigência para a nossa Santa Casa então até hoje já faz aí uns seis sete anos que a nossa Santa Casa funciona realmente sem Alvará de funcionamento mas eu posso assegurar com absoluta garantia que não foi por incompetência de nenhuma administração anterior está certo acontece que as exigências são muitas e são assim seguidas quando você consegue resolver um problema eles exigem mais coisas então eu tenho até que elogiar o trabalho do atual provedor que está correndo atrás disso ele está usando verbas conseguidas até por vereadores da oposição que nós estamos interessados acabei de pedir mais duzentos mil ao vereador ao deputado Baleia porque nós estamos interessados mas de maneira alguma foi uma incompetência anterior esse Alvará não existe há muito tempo é um entrave para Santa Casa não deixa de ser um entrave mas é um fato até corriqueiro está certo em hospitais de pequeno porte está certo então eu queria deixar bem claro e também não deixar de deixar aqui um um elogio a todos que lá trabalharam gratuitamente está certo como provedor da Santa Casa está certo aqui lá é um abacaxi muito grande muitos problemas está certo e precisa ter muita paciência e muita consideração mas nós temos uma grande honra de dizer que a Santa Casa de Aguaí já existe há 43 anos e 8 meses e nunca deixou de funcionar um dia e nunca deixou de atender um paciente nem um dia isso é o que é uma conquista de todos aqueles que lá trabalharam não vou citar nomes porque todos foram excelentes provedores está certo quero deixar bem claro isso aí está certo eu também na explicação pessoal eu queria deixar aqui um esclarecimento também vocês sabem é que a oposição tem que fazer esse trabalho realmente e vou até agendar aqui as palavras do vereador nosso amigo Tiago que falou o seguinte que realmente a gente às vezes vota contra um projeto ou pede vista a um projeto porque não está havendo a contrapartida da administração a gente pede documentos está certo e não manda quer dizer é um desrespeito a esta casa entendeu então é uma arma que a oposição tem também de exigir esses documentos está certo quer dizer então e precisa haver essa contrapartida da administração de mandar o que a gente pede porque eu acho que não tem nada para esconder nada nada eu tenho certeza que todas as licitações estão corretas está certo e chegando a esta casa que nós vamos provar que está tudo certinho e por último eu queria dizer aqui que teve um trabalho excelente de dois vereadores dessa casa do vereador Tiago do vereador Serginho que foram lá em Campinas e descobriram que tinha uma patrol lá está certo parada a oito ou nove meses desmontada sob a intempéria do sol e da chuva e devido ao trabalho desses dois vereadores a prefeitura ouve por bem está certo gastar algum dinheiro naquela máquina foi feita uma uma carta convite está certo para consertar aquela máquina quem ganhou foi aquela própria firma que retinha lá aquela máquina e eu tenho que dizer para vocês que essa máquina ficou em 57 mil reais já faz um mês que está lá no pátio da caixa d'água e não consegue usar por quê? porque faltam várias peças veja só então isso aí prova o quê? uma incompetência administrativa você paga 57 mil reais numa máquina chega aqui a máquina está parada não pode funcionar depois vem pedir para a gente aprovar uma verba de 900 mil reais para comprar outra patrota certo então essa casa aqui também tem que ver esse lado onde foi gasto esse dinheiro por que que a máquina não está funcionando não tem nem escapamento essa máquina veio guinchada entendeu então são coisas que a população tem que saber não adianta no rádio falar que nós estamos vivendo na Suíça e nós não estamos vivendo na Suíça nós estamos vivendo em Aguaí com esses problemas está certo então quero deixar aqui meu voto de protesto por esse problema tão sério na nossa administração mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite mais uma vez eu queria só fazer um comentário rápido aqui e bem rápido mesmo a respeito do na verdade é uma situação que está vivendo os motoristas da garagem o que acontece eles estão prestando serviço para a população buscando alunos estão aí à disposição da escola e à disposição da municipalidade e eles estão vendo uma reclamação deles comigo que na questão eles estão fazendo horários diferentes horários e estão perdendo tem horário de almoço eles estão ficando sem horário de almoço e eles estão reivindicando junto a esse vereador que faça uma indicação ao senhor prefeito para que mande uma armitex mande um lanche mande uma comida para eles e sai sai merenda sai comida sai uma armitex para a polícia rodoviária sai uma armitex para o ponto socorro e sai uma armitex para bastante para mais gente e eventos também quando eles vão fazer eventos tem evento na cidade tem alguma coisa que eles têm que ficar à disposição também eles ficam lá não tem um almoço não tem nada é uma reivindicação justa deles já que pode para um pode para os outros então a reivindicação que eles estão pedindo aí uma armitex ou um lanche alguma coisa nesse sentido tá bom obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos encerro a presente sessão e convoco para a próxima sessão tchau 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 tchau